Uma comitiva de parlamentares vai visitar a região do Xingu, onde será construída a usina de Belo Monte. Segundo a senadora Marinor Brito, do PSOL do Pará, o objetivo da visita, que começa no dia 16 de abril, é apresentar aos senadores a região que será atingida pela hidrelétrica e dialogar com a comunidade e os movimentos sociais locais. Os senadores Randolfo e Rodrigues, Vanessa Graziottin e Rodrigo Hollenberg já confirmaram presença. O plenário...